De lua, da brisa vem do mar Eu no teu olhar, uma estrela no céu Sinto o teu desejo, a querer o teu beijo E arrumo uma lua de mer, de mer Danço a rolar o que riu, tchá-tchá-tchá Sou estrela no céu Vem tocar meu corpo sensual Quero ouvir você chamar Danço a rolar o que riu, tchá-tchá-tchá Sou estrela no céu Vem tocar meu corpo sensual Quero ouvir você chamar Damn, son These bitches want some Hey, Freddy, can I, um No bitch, you fucking don't Damn, son These bitches want some Hey, Freddy, can I, um No bitch, you fucking don't Hello, bitch What you want Hitting on my phone, that's a bullshit, huh They can't give a damn about a silly old gram Bitch, I'm gonna rob you, bitch, I'm on the man Don't wanna suck, man Don't give a fuck, run your shit Slug, don't give a nut Better not be in the streets Run up on me Get the bat right in the screen I don't mean to hurt you, but I need more money It's kinda funny how the Freddy run up on you You would love me Bitches Uh-oh I think I gotta go Big bitch, what you wanna know Made a hit, though Keep the bat, though Big blast, made a blast, hobo Damn, son These bitches want some Hey, Freddy, can I, um No bitch, you fucking don't Bitches Damn, son These bitches want some Hey, Freddy, can I, um No bitch, you fucking don't Noite de luar A brisa vem do mar Eu no teu olhar Uma estrela no céu Sinto teu desejo A querer o teu beijo E arrumo uma lua de mer Danço a rolar rock e o tcha-tcha-tcha Sou estrela no céu Vem tocar meu corpo sensual Quero ouvir você chamar Danço a rolar rock e o tcha-tcha-tcha Sou estrela no céu Vem tocar meu corpo sensual Quero ouvir você chamar Danço a rolar rock e o tcha-tcha-tcha Sou estrela no céu Vem tocar meu corpo sensual Quero ouvir você chamar Certo sensual Quero ouvir você chamar Danço a rolar rock e o tcha-tcha-tcha-tcha Obrigado.